E o setor de serviços no Brasil cresceu mais de 10% ano passado, recorde da série histórica, que começou em 2012. A pesquisa é do IBGE e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o setor de serviços, que tem uma importância muito grande para a economia brasileira. E, para tratar de um tema tão importante, nós preparamos uma arte para você, telespectador, para você ter a dimensão do que representa esse setor na economia brasileira. Cabe lembrar que, em dezembro de 2021, de acordo com a pesquisa do IBGE publicada ontem, o setor de serviços cresceu 1,4% em relação a novembro de 2021, o que foi considerado como acima das expectativas dos analistas financeiros. E o resultado do ano também não ficou atrás. O setor de serviços cresceu, em 2021, 10,9%, quase 11%, também muito acima do que era esperado pelos analistas e observadores da economia brasileira. Um importante dado a destacar é que o setor de serviços foi bastante democrático e descentralizado em 2021. Ele atingiu a todas as unidades da Federação Brasileira, o que é muito bom. É claro que algumas delas se destacaram, como foi o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, mas todas elas tiveram um crescimento do setor de serviços bastante expressivo. Um dos segmentos do setor de serviços que se destacou em 2021 foi o segmento de turismo, que envolve vários outros segmentos, formando a famosa cadeia produtiva do turismo. E essa cadeia gerou, então, um crescimento em 2021 de 21%, superando grande parte das suas perdas de 2020. Outros segmentos que também se destacaram em 2021 foram transportes, também transporte aéreo e rodoviário, também ligados ao turismo, e também tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Além delas, cabe destacar também os serviços prestados às famílias, como, por exemplo, bares, restaurantes, cafés, que estavam impedidos de funcionar em 2020, foram bastante prejudicados com a pandemia, mas em 2021 tiveram um ótimo desempenho. Essa informação que tínhamos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia.